Há cinco anos e alguns meses atrás por aí conheci O cara que eu até pensei que fosse certo pra mim A diferença nessas horas passa sem perceber Pra dizer só o tempo se eu soube ou não escolher Sou de ladinho a personagem central dessa história De dor e traição, traição na memória É um desabelo que parece não ter fim Que tire a minha vida e não meu filho de perto de mim Já ainda paro no silêncio e começo a lembrar de cada contração Que eu sentia do sorriso dos pontos da cirurgia Na sala de preparo eu ia tentando me acalmar O efeito dormente da haka é um bar que aí Eu já não vi mais nada nem dor, a não ser Um corte no abdômen, os pontos da cesariana ao amanhecer Dei a luz ao menino, meu sentimento é eterno Naquela noite de velho eu jamais ia crescer Seis, nove, seis, depois de nove meses espera Ser mãe pela primeira vez me fez crescer Eu não era mais aquela mina que não tinha nada a perder Sozinha, sem rumo, sem casa, sem razão pra viver Minha vontade de crescer, vencer Era bem maior, meu casamento era só A aparência, mano, era só Não demorou pra acontecer o que eu temia Voltar pra casa da mãe Com filho no braço, no fim eu sabia Sem pôr de som, você de medo é o só correria Envolvida pela melodia eu fui Seduzida pela maestria e sem luz Esqueci do ditado que instrui Nem sempre é ouro aquilo que reluz Fui seguindo o brilho do olhar Assim ceguei até me entregar Pra você foi tão fácil chegar Você representava o que eu queria acreditar Durou tão pouco, toda gentileza Você sustentou a máscara com destreza Me pôs na torre e me tratou como princesa Trancou, jogou a chave fora pra minha surpresa Vivia um pesadelo, eu queria acordar Amanhecia a noite e demorava pra chegar Nem assim eu deixei de sonhar Fechava os olhos e me imaginava em outro lugar Despertava com seus gritos e ameaças Você quebrando as maçanetas e vidraças Seu ciúme há tempos não tinha mais graça Foi tanto sentimento, mas a dor ultrapassa Não foi em vão que eu esperei Foi ilusão que eu pensei Não foi em vão que eu esperei Não foi em vão que eu esperei Você pensava que era esperto Dizia que era o tal Saídinha de banco Metia gringo no carnaval Cheio de marra de história Cheio de moral Ponto do Paco Em velhinha no banco real Metia carteira de um monte de mané Chegava na favela recheado de mulher Explorava sua mãe Batia na filha Sua mina grávida dizia Que não sabia Ela girava seu bebê Você não admitia O tempo passava A barriga crescia A fofoca aumentava O povo percebia A família da sua mina Falava todo dia Sua guria Foi postar pra fora de casa Foi morar com você Que jogava na cara A história começou A tomar o seu rumo Nove meses passaram A criança veio ao mundo Um barraco com barata E mosquito Quem mora no morro É xará de cabrito Ela ficou só Sem saber o que fazer Seus amigos ralaram E só restou você A malandragem da área Já tava bolada Muita casa no morro Estava sendo roubada Você conhece um bailarino Destinado a descer Não vai ter ódio para quem não viver O show termina quando anoitecer Os viciados reclamando Que não valia a pena Ela copia meu cabelo Meu jeito Minha maquiagem Me seca de cima Baixo louca Pelo meu style Mas se liga nega Que de mim não vai ter outra Quando Deus me fez Desirece Arrasa Carol de Souza Arrasa Tudo que cê acha errado Começa pelas vadias Em cima do seu namorado Ele tá ligado Porque já aconteceu Dou mole pra ele Pra mostrar que são melhor que eu Mas sou Mais eu E acho dele também Se a carapuça serviu É pra você mesma Meu bem Que tá se corroendo A sua inveja tá crescendo Tá tremendo Que eu tô vendo Isso porque cê tá devendo Né? Mas eu não Tô na minha Bem tranquila Fazendo som Casamiga E sendo orgulho Pra família Mina Olha pra mim Não copia Se inspira Eu te desejo amor Mais amor Porque você precisa Tô aqui pra desfrutar Minha cota do maná Tô aqui pra desfrutar Minha cota do maná Tô aqui pra desfrutar Minha cota do maná Minha cota do maná Minha cota do maná Tô aqui pra desfrutar 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 Minha cota do maná Minha cota do maná Minha cota do maná Minha cota do maná Não é pelo rola mancha Nem pelo rolê da canja Isso rola é mole a canja Tudo aí é pra já Pra poder lidar com naja chapa Tem que ser ninja, descobri que sou uma anja Com Deus vou comer manja Se a mina é pau, pra que minar? 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 Se ele é cantina pro de quem mesmo foi que te trouxe Do seu lucro, seus luxos Que se pensa no meu lixo De uma pausa, minhas fichas Como eu vendo meu peixe Pra que que cê quer saber? Não tem desfoque, se segue a comanda Na mão no esmalte, atitude de drama Deixa os recalques, se engana Deixa os recalques, se engana Não tem desfoque, se segue a comanda Na mão no esmalte, atitude de drama Deixa os recalques, se engana Deixa os recalques, se engana Não tem desfalque, deixa os recalque, pensa que engana Curte a viagem, que nóis tá no rolê de quem ganha Lombra pesada, no barulho neguinho, na companhia Tão na maldade, almeja tudo nosso, então sonha O seu mando já tá fechado e não tem vez pra disputa Aqui ninguém se bandiou, procede aquela conduta Se espelha no nosso corre e atitude as finanças A rua Valdos, Kamikaze, então na noite cê dança Vai achando que recalque, ganha quina no grito Me garanto e no bagulho tá pago o preço do risco Quem tá por cima já sabe que despeito vem na bota Abaixa a crista, não força, seu desejo é minha conta A rotina é invejável no mundinho de Judas viu Minha quebrada, meus irmãos e quem não tá é fuck you No psico astuto, minha atitude define Cada recalque de puta que busca ser reino crime Não tem desfalque Todo isso é Dois flores Dois flores Respeitou, montou, assim que tem que ser Entre você, família, marido, filho, amiga No trabalho, no trânsito, bruna, pura calma, tia Há mil e anos a corrida não se tem por vencida Eu sei que é complicado também Você é Amélia dentro de casa e ele nem vem Cercado de mulher em seu harem Interesseiras dissimuladas é o que mais tem Infelizmente o machismo continua tão presente Por incentivo de muitas mulheres que querem ser só atraente Tipo objeto de vitrine pra ser consumido Usar a bunda no lugar do cérebro só querem viver disso Não falo nada, aplaudo quem tá na batalha Mais do que uma luta precisamos nos informar pra poder atuar 130 decelãs morreram carbonizadas Por reivindicar em seus direitos e uma vida igualitária Na sonoridade, dó, ré, mi, fa, só Não está lá se estou aqui Andarei, mistura, madri, teresinha, indira, gandiche, cada si Joana da Arquiana, garibau de igualdade Lutaríamos até o fim Eis que aqui citei várias guerreiras sim Exemplo de força e coragem sem jamais desistir Resistir é levantar mais que cair Mulher pensante, cidadã, rapper Vou seguindo assim Vou seguindo assim Vou seguindo assim Na moral Fazer a minha parte Pra quem está chegando Fazer a minha parte Sem, 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 sem Fazer a minha parte Na moral Fazer a minha parte 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 Stephanie na mix tape Ocupou uma faixa Pretendo fazer mais do que fazer Só um final que se encaixa Nossa, que legal A mina rima Do que vai adiantar Se a ideia não conjumina Sem marra A minha parte Eu vou chegar e fazer E se eu gravar a groselha Minha mãe vai me dizer Minha filha A letra que escreveu Eu escutei Mas tenho certeza Que não foi aquilo Que eu te ensinei E no futuro Os meus filhos Estou bem consciente Que no meu rap Eu não posso dar vacilo Assim a gente aprende Caso ou na rua Que tudo fica bem Se cada um fica na sua Ninguém atura a curva na missão Faço a minha parte Como faz qualquer cidadão Na sua função Vai ver que é verdadeiro Vai ver que é puro amor MC fazer melhor que muito Compositor Que não tem valor E não ganha nenhum toção Segue como eu Sigo simples de coração Já é satisfação De ver mais tarde Que fiz parte Minhas frustrações Eu pude transformar em arte Se boa postura Traz respeito Então eu me preocupo Em fazer desse jeito Pra fazer efeito Invisto na rima rara Chegando pra falar Que tão cedo A gente não para Fazer a minha parte Sem, 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 sem Má Fazer a minha parte Na moral Fazer a minha parte Pra quem está chegando Fazer a minha parte Sem, 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 sem Má Que a vida é uma aventura E toda boa aventura A sua dose de improvisto Jogo é pra quem gosta Saber cair Pra ter condição de levantar Que jogador Que jogador Que é jogador Gosta de improvisar Toda boa aventura A sua dose de improvisto Jogo é pra quem gosta Saber cair Pra ter condição de levantar Que jogador Que é jogador Gosta de improvisar É tão bom ainda ter a quem agradecer A quem se desculpa Nera dos mal agradecido Risque em me sigrar Que não tem plano de mudar E nem ficar mudar Só fala Sua atitude não diz nada Então manda descer toda papelada Assinada e carimbada Pra tentar fazer valer O que você quer dizer Já que suas atitudes Não podem transparecer Tá embaçada É certo Não dê desculpa Fica esperto O que mais cedo ou mais tarde O teto cai Pessoas de palavras São raras Como os amores Falsidades verdadeiros Show de horrores Como no meio de uma multidão Buscando um real sorriso De satisfação Pela vitória de um irmão É sem inveja Sem recalque Sem tragédia De coração Personagem fora da encenação É sem roteiro Sem rodeio Tá com medo Porque veio É tão bom ainda Ter a quem agradecer A vida é uma aventura E toda boa aventura A sua dose de improvisto Jogo é pra quem não gostar Saber cair Pra ter condição De levantar E jogador Que é jogador Gosta de Se você não tá ligada Eu digo pra você Também sou chapa preta Camila CDD Atitude de mulher Pra ganhar minha condição Fortalece minha alma E faz vencer o vazio Não, não Vai ficar sem atenção São, são Perdido no saco Não, não Rebolando até o chão Chão Dá licença que eu Tô chegando na cena Vem pegar o que é meu A preta não é pequena Eu me chamo Camila Então respeita meu nome Continuo na trilha Saio da mira dos homens Quem quer pode vir No meu bonde Viaja na minha ideia Que a cabeça vai mais longe É a trilha sonora De quem procura vitória Aperta o cinto e vou embora O carro parte agora Eu tô no clima E se você também tá Jogue a mão pra cima Feminina Se envolve no bagulho Você vai gostar No meu estilo eu não conheço ninguém Não disse que não tem Só não reconheço ninguém Veja Meu som na pista É a preta invadindo Sem nome na lista Camila Também da CDD Irmã do MV Aprendi a viver Pra chegar à luz Se tem um nome a citar Jesus A quem expus Meu sentimento verdadeiro Natural do Rio de Janeiro As dama primeiro Mulherada invadindo No país inteiro No rap de saia Vem o Gota na cara A onda passa Os mano vão E Camila não para Se você não tá ligada Eu digo pra você Eu vim bem como tá Daquele jeito É pra diferenciar Cheguei chegando É pra dar o que falar Daqui pra frente Aqui é o meu lugar Não é só alto alto que me faz mulher Tô tirando onda de Nike no pé Já que cê fala Então fala mais Só na cara que seu boy me quer Minha chega e dá um show Dá um show Nesse grave que é low Que é low Eles piram no flow No flow E eu quero ver segurar Bem louca até o sol Ah, 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 ah Depois pra ela me tocar, não adianta fugir Vai ter que se misturar ou se bater de frente, periga cair Já que é pra tombar, tombei, bem, bem Já que é pra tombar, tombei, bem, bem Se aperta o meu recado, então bota esse som no talo Mas vem sem cantar de galo, que eu não vou admitir Faça o que eu falo, e se tiver tão complicado É porque não tá preparado, se retire, pode ir Causando um tombamento, oh, também tô carregada de argumento Seu discurso não convence, só lamento Segura a onda, senão fica ao relento Depois pra ela me tocar, não adianta fugir Fala mal de mim, ela quer ser eu Acho que desse detalhe ela esqueceu Na frente do espelho, passando o batom Olhando as minhas fotos pra ficar no mesmo tom Arrumo os cachos no cabelo, fazendo babyliss Ela olha o meu naipe e pede bis Ela é minha fã, mas ela não quer assumir Fala que me odeia, mas quer me substituir Passando rímel, olha só, com toda delicadeza Olha pra ver se tá igual, fica na incerteza Mas tá tudo bem, deixa ela copiar Na frente do espelho, tentando me sombrear Ela faz ameaça, fala que vai me pegar Diz que eu sou zoada, mas igual ela quer ficar Diz que eu sou zoada, mas eu tô na moda MC Medrado, aquela que te incomoda Cadela que late, nunca vai te morder Ela fica latindo pra ameaçar você Cadela sem raça, gosta de ameaçar Fala que é pá, mas quero ver me superar Late que eu te escuto, pode latir Cadela sem raça, não dá nem pra discutir Fala que é foda e que é popular Mas minha canção é toque do seu celular Gato queimia, nunca vai te arranhar Gato sem raça, só gosta de ameaçar Fala que é pá e que vai me superar Mas eu só acredito que eu vim, então continua a miar Mas foi melhor assim, meu bem Você longe de mim tá bem Deixamos de ser um refém E tudo tem um fim, não tem Ninguém é de ninguém, ninguém é de ninguém Foi melhor assim, meu bem Você longe de mim tá bem Deixamos de ser um refém E tudo tem um fim, não tem Depois que eu parti, eu evoluí Acho que aprendi a não insistir Quando não dá pra mudar Nem me despedir, eu quis resistir I remember que fizesse eu mentir Só pra eu me apegar Sinto que perdi, mas eu escolhi Eu quis preferir, prevenir Melhor do que remediar Muito eu sofri, devo admitir E sinto que aqui eu já Não posso mais ficar Saudade machuca de um jeito Nem tudo é perfeito Sinto falta até do defeito Dormir no teu peito Estar no teu leito Na cama quando ainda tínhamos respeito Sujeito por onde cê anda Nem um DM, meu e-mail Você me manda O rancor aqui já não me comanda E ainda sinto uma vontade branda Saudade machuca de um jeito Nem tudo é perfeito Sinto falta até do defeito Dormir no teu peito Estar no teu leito Na cama quando ainda tínhamos respeito Sujeito por onde cê anda Nem um DM, meu e-mail Você me manda O rancor aqui já não me comanda E ainda sinto uma vontade branda Mas foi melhor assim, meu bem Você não disse que me engano, me despedi O dia só começa depois do pôr do sol Coloco meu jeans, abro uma lata de Skol Se quiser passar de ano, chega com nós mesmo Veste a regata lisa e a bombeta da sua mema é no talento Arruma os cachos no cabelo, atende o telefone Bota mais breja no gelo, perfume de alfazema Aroma de xixirra, saquezinho com moranguim Põe no copo pra gelar Na frente do espelho passa a sombra E o blush enquanto isso lá na sala Session de blanche no banheiro Lápis rímel, cor nova de batom Vermelho cereja, olhos marrons Meia calça, mini saia Veste uma pila canata, noite quente Tasta cheia, reluzindo a lua prata Só flagrando os vira-lata De boca aberta entrando em choque com as gata Fica só pra esperar o sol Chega só pra esperar o sol Fica do meu lado até o sol chegar Enquanto a estrada não chama Fica só pra esperar o sol Chega só pra esperar o sol Fica do meu lado até o sol chegar Enquanto a estrada não chama A estrada é longa, a disposição me afronta Louca pra chegar, porém alucinada e tonta Tô curtindo a lombra de andar na onda Enquanto eu não chego, observo isso só soma Essencial pra todo ser que sonha Tenho uma visão ampla Cansada de beijar foto Preferindo ver a onça Sem perder a honra Uma mulher que anda Sempre a subir em frente e avante Sem vergonha Tem que ter a manha Tô desenvolvendo pra poder seguir tranquilona Quem não bate apanha Só saio do sério quando é pra sair da lona Tava esperando o sol e ele disse que cê me ama Acreditei, te chamo e sei que assim cê se assanha Volta pro meu colo me mostrar a sua cana Te crescer do meu lado ao lado de quem me dama Tu deve ficar fora pra dar bela vista pro drama Fica só pra esperar o sol Eu posso ser mais que refrão Eu posso ser canção inteira Eu posso ser um risco Mas posso ser o seu melhor disco Mesmo não sendo a primeira Me deixa ser sua melhor track Gravando aperta rec Tudo isso na sua mixtape Pra você mostrar pros moleque Num rolê de skate Como eu sou o seu melhor rap Golden arrow, dirty salt Mainstream ou underground Eu posso ser até um trap Mais um Lembra que aqui é clack Bum Só esperando o seu check Se eu tocar No seu rádio Vai ser tão bom Confio em mim Passo preencher todo espaço Se o calor do meu amor Se eu te deixar feliz Aperte o play E me diz você Eu sei Deixa ser seu título Eu quero ser seu beat Eu quero ser seu Meu amor Meu amor Faça o que é melhor Pode até me deixar só Mas vai doer Mas vai doer Por favor Fique um pouco mais Me abrace nessa noite Eu sou paz Foi assim que entendi Que abalou sua mente Um passado Um passado infeliz Um passado infeliz Doeu demais Vou fazer Seja o que for Pra que não chore Nunca mais Meu sorriso Nunca menti Não jamais Se me faz sentir tão livre Numa só paixão Só você que me entende Como eu sou Meu amor Vai mais além Deixa eu te levar Deixa eu te levar Deixa eu te levar Deixa eu te levar Cê sabe que eu te quero Então deixa que eu te aqueça Irradia desejo Cada vez que cê me beija Não sai da minha cabeça Não sai da minha cabeça Deixa eu te levar E duvido que cê me esqueça Pra um lugar de paz E calma em frente ao mar E um som nós dois Na rede comenta O sofrimento O sofrimento Que ela te fez passar Vem cá que eu tenho Muito amor Pra te dar Meu beijo é seu É o reptil que me tirou do mundo frio É o reptil que me tirou do mundo frio É o reptil que me tirou do mundo frio É o reptil Sem vacilar vou fazendo o meu na luta Escutando o som e cipar Me ligando onde pisar Eu sou de preto também E não há o que me derrubar Ah, se um dia nós Quisesse nós Quisesse nós Amado nós Ah, se um dia nós Quisesse nós Amado nós Mãe Preta não tem comida Irmão Leva ao teu silêncio Então É em vão Meu Violão Dispulsa neguin Disparando métrica sim Foi no rap que aprendi Ah, se um dia nós Quisesse nós Amado nós Ah, se um dia nós Quisesse nós Amado nós Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto